Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, feriado, dia 2 de novembro, dia de finados. Um dia aí pra que você possa refletir e elevar seu pensamento e suas orações aí para aquela pessoa querida que não está mais nesse plano. Como eu já fiz isso, vou aproveitar agora a noite, vou dar uma ida na floresta, vamos fazer uma trilha noturna pra ver se nós vamos conseguir ver algum bicho legal. Aqui na Amazônia nós ainda estamos na seca, o que não favorece muito o encontro de alguns animais, mas estamos começando aí já uma chuvinha aqui a colar e temos uma chance de encontrar alguma coisa bacana aí. E não, não tenho medo de ver nada sobrenatural no dia de hoje, nunca vi até hoje e acho que dificilmente eu vou ver alguma coisa hoje. Então vem comigo, vamos dar esse rolê na mata aí, vamos lá! A mostrar pra vocês o que eu estou levando, né? Está indo aqui minha mochila inseparável de campo, levando obviamente corda, duas lanternas, uma lanterna principal e uma reserva, sem falar das baterias. Estou levando aqui uma faca, uma faca mora Garberg, ou Garberg, você que escolhe. E junto com ela também, está indo um canivete aí da Vitrinox por causa da questão da serra. E aqui uma bolsa com medicamentos, tomadas para ferroada, colírio, antihistamínico, remédio para dor. Aqui uma gambiarra para poder fazer as imagens, é um ring line conectado ao tripé. É horrível andar com esse trambolho no meio do mato, mas faz as imagens para vocês ficarem um pouco melhor, sem aquela mancha branca que a luz de lanterna termina fazendo. Dá trabalho, mas é o trabalho que a gente tem para tentar levar uma imagem melhor para vocês. Quem produz o próprio conteúdo, rala um pouco às vezes. Boa e velha água, mantermos hidratados, nós nos mantermos hidratados e também caneca aqui. Eu tenho uma saúva lá dentro, esmagada, do Júlio, lá do sobrevivencialismo raiz. Depois eu falo melhor desses equipamentos novos aí dele, né? Foguinho óbvio, meu boné, que boné rapaz, chapéu. E vamos lá, vamos lá porque está no final de tarde e o lugar não é muito longe, mas eu preciso chegar lá já escurecendo. Vamos nessa. Nossa noite começou muito bem, olha só que legal. Essa é uma filomedusa vailante. Filomedusas também são chamadas de perereca macaco, pelo fato de utilizarem a vegetação para estarem aí se locomovendo. E filomedusa significa a rainha das folhas, uma alusão a um dos microhabitats preferidos por esse animal para fazer todas as suas atividades, inclusive atividades reprodutivas. Nós temos filomedusas aí espalhadas em praticamente todo o Brasil. Dezenas de espécies aí espalhadas por praticamente todas as regiões. Essa daqui está bem quietinha, vale lembrar que esses animais também praticam a tanatose, ou seja, elas podem se fingir de mortas como defesa. E essa daqui está quietinha, o olho está aberto, olha só. Que legal, que animal bonito esse daqui. Ei jovem, tu está acordada? Ela não quer muita conversa não. Olha só, começando a tanatose. E eu vou deixar ela em paz também. Olha só que bacana que é esse bicho. Olha só que outro bichinho bacana que nós encontramos aqui. E essa está em posição de descanso mesmo. O olho dela, inclusive, tem uma membrana que quando fecha, é uma membrana semi-transparente que protege o seu olho. E ajuda na camuflagem quando ela está em uma superfície que tem a mesma cor do corpo dela. Também é uma perereca. Prestem atenção nos disquinhos digitais que ela tem nos dedos, que permitem que ela possa subir em superfícies lisas. Eita, Simon. Superfícies lisas. Essa é uma buana calcaratos. Você pode ver que ela tem tipo um calcanharzinho aqui. E ela tem manchas no flanco dela, no abdômen. Bom, eu vou deixar ela continuar dormindo. Só para você ter noção do tamanho dela. Pequenininha. Legal, né? Essa coisa linda que você está vendo aí é um plica-plica. Conhecido popularmente aqui na Amazônia como lagarto seringueiro. O plica-plica é da mesma família daqueles calangos que ficam no muro balançando a cabeça. A família tropiduride. Uma das coisas mais legais nesse lagarto seringueiro é que ele tem um corpo completamente achatado e olha o padrão de camuflagem dele. Que lindo! Ele é estritamente arborícola, sendo raramente encontrado no solo. Ele gosta de ocupar mesmo árvores, principalmente árvores de troncos mais grossos. Hoje ele está abrindo uma exceção aqui. E ele come basicamente formigas. Ele é um lagarto bem sedentário. O lagarto sedentário é aquele lagarto que ele fica mais quietão no canto dele, comendo presas que se mexem muito. Como formigas, por exemplo, abelhas ou coisas assim. Diferente daqueles lagartos, como é o caso do calango verde do chão, que é muito mais ativo. E tende a comer presas mais quietinhas. Então olha aqui, o plica-plica já está acordado. Olha o olhão dele. Só que ele está se confiando nessa camuflagem maravilhosa. Essa é uma das belezas amazônicas aí, que conseguimos encontrar, tirando aí um belo de um sono. Esse animal, quando é adulto, ele passa e são jovens. Esse animal aqui deve ter mais ou menos uns 22 centímetros. Ele, quando é adulto, ele passa tranquilamente dos 30 centímetros. Que coisa linda, né? Olha. Show de bola. Acabei de falar, ele acordou. Olha lá. Na verdade, ele já estava acordado, né? Olha aí, que lindo. Isso que você está vendo aqui é um juvenil de rã-pimenta. Essa já é uma rã. Não tem disquinhos na ponta dos dedos. E os membros ou patas posteriores, ou as pernas posteriores, são bem maiores. E ela também tem um corpo muito mais liso e úmido, parecendo com uma pera. Rã-pimenta porque esse animal tem substâncias na sua pele, que se você manuseia muito tempo, dá um ardor tremendo na sua mão. É um veneno leve que ela utiliza como defesa e também faz parte do seu sistema imunológico para manter algumas bactérias e fungos longe dela. E a principal característica de uma rã com a tal locomoção é essa aqui, ó. A capacidade dela pular muito longe. Olha só. Foi para dentro d'água. Mais um clica na mesma noite. Esse já está acordado. Olha isso. Eu nunca tinha encontrado mais de um bicho desse numa noite só. Olha que lindo. Olha o tufinho na cabeça dele. O famoso lagarto seringueiro. As garras que ele consegue se manter preso assim na árvore. E esse está bem maiorzão. Fantástico. Olha a camuflagem. Coisa linda, cara. Show de bola. Momento fofura da noite. Um irapuruzinho de chapéu dormindo. Deixa eu tentar chegar perto dele para vocês verem. Deixa eu tentar chegar perto dele para vocês verem. Já está acordado, claro, né? Um passarito aqui dando uma descansada no seu galhinho. Que coisa linda, cara. Vou baixar aqui a intensidade da luz. Pronto. Olha só. Que top, né? Deixa eu sair. Não quero assustar ele, não. Todo protegidinho aqui. Bom, e é isso, amigos. Estamos aí chegando ao fim. Olha. Sopado aqui. De uma bela caminhada na mata. Já tive procura melhores, mas valeu a pena. Cada vinda na trilha procurar bicho sempre é uma expectativa. Sempre é uma coisa muito bacana. Principalmente a nível mental. Espero que vocês tenham gostado aí de dar esse rolê comigo e até o próximo vídeo. Uma ótima semana para todos vocês. Seja sempre forte e corajoso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu.